Fila da balsa constante, Furnas fez esse cercado aqui para montar uma balsa solar, está fazendo umas construções ali, acredito que para alojar os funcionários, mas pelo jeito não tem um parafuso para montar uma balsa. E a gente vai continuar nesse sofrimento de fila, penando, mendigando, implorando por esmola do governo estadual, governo federal, porque Furnas alega que pagou tudo o que deve para a Delfinópolis. Ela não pagou o atraso do nosso progresso, ela não pagou a falta de desenvolvimento da cidade, ela não pagou a saúde precária, a falta, a falha na educação que nossos alunos correm risco todos os dias para estudar fora. Ela nos deve muita coisa. Se ela nos deve, se ela já pagou tudo, quem que nos deve? Quem que deve o progresso para a Delfinópolis? Por favor, divulguem esse vídeo, ajude Delfinópolis a melhorar, a crescer, a conseguir melhor educação, melhor saúde, principalmente melhor acesso.